E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui no site oficial do Mooglobal, pessoal, aí da WebZen, né, pra gente falar sobre aquele bug que rolou aí no servidor Nidavelyr, tá? A WebZen soltou duas notas aqui, vou ler junto com vocês e vou falar um pouquinho a respeito aí de tudo que aconteceu, como é que tá aí sendo resolvido isso tudo, beleza, pessoal? Então deixa aquele likezão, hein, pessoal? A galera tá assistindo os últimos vídeos aí e não tá deixando like, hein, pessoal? Isso ajuda pra caramba o engajamento do canal, dependo totalmente de vocês aí pra tá dando continuidade nos vídeos, tá? Comentem também, se você não quer só deixar o likezinho, faz um comentário aí qualquer, fala sobre o assunto aí que também ajuda o canal, tá? Ponto muito com vocês mesmo, hein, pessoal? Então tamo junto, hein? Então vamos lá, vamos falar aqui as duas notícias que a WebZen colocou agora, dia 27 do 10, né? Primeiro, foi aí a manutenção temporária. Isso aqui, pessoal, realmente aconteceu somente no servidor Nidavelyr, tá? O estagiário da WebZen errou. O que ele fez? Ele trocou as datas ali do servidor Nidavelyr e colocou o server como se estivesse no mês 11, em vez da gente estar no mês 10, né? A gente tá agora, atualmente, a qual eu gravo vídeo no dia 27 do 10. Lá dentro do game, tava constando como se estivesse dia 17 do 11. Não sei o que o estagiário da WebZen fez, que ele antecipou praticamente um mês pra frente. Tá no futuro, né? Deve ter assistido o filme De Volta pro Futuro e fez caquinha aí, né? Mas enfim, brincadeiras à parte, vamos lá. Temporária, né, a manutenção no canal 1 ao 4, que foi o problema que aconteceu aí no servidor Nidavelyr, tá? Então, ó, vamos traduzir aqui pra ficar mais rápido, traduzir para português, ó. Saudações, haverá manutenção temporária na data do dia 27 de outubro de 2023. Consulte os seguintes detalhes da manutenção. Então foi, ó, 6h30, aí 7h30, tá? Isso aqui foi de madrugada, beleza, aqui no horário de Brasília. E a observação, os detalhes de programação estão sujeitos a alterações. A manutenção temporária será realizada para resolver o problema e de itens expirados do canal 1 ao 4 do Nidavelyr. A manutenção serve para resolver o problema e não significa que a investigação e as ações seguintes foram concluídas, tá? O que ela quer dizer? Os itens estavam sumindo da galera, que estava full XP, né? Ou os itens ali que tinha tempo determinado, por exemplo, aqueles itens que a WebZen deu do Master lá, de 7 dias de arma, do setzinho, né? Tudo isso estava sendo expirado, correto? Então a WebZen corrigiu o tempo lá dentro do jogo, né? Que eu falei aí no começo, que ele colocou o server no futuro ali, expirou tudo e tal. Aí arrumaram. Só que isso não sanou o problema. Quem perdeu, igual eu, né? Quem assistiu o vídeo passado, quem perdeu o item de XP, ficou expirado, não corrigiu, tá? Aí o WebZen soltou a outra nota aqui. Vamos clicar aqui para vocês verem. Isso aqui foi depois dela já ter ajeitado lá o horário do servidor. Então ela falou, ó, prezados Mutizens. Nossa equipe confirmou que o período dos itens utilizados em Nidavelyr foi aplicado de forma anormal. Descobrimos o problema. Os itens comprados antes do dia 26 de outubro expiraram após usados no canais 1 ao 4 de Nidavelyr. Então quem utilizou, né? Igual eu no caso, estava utilizando o All We Want. Logicamente eu utilizei antes da data do dia 26. Então eles expiraram, foram para o saco, né? E quem estava no canal 1 ao 4, se porventura eu estivesse no canal 5, não ia ter acontecido isso. Mas eu estava jogando no canal 2. Lembrando que canal 5 é um canal PVP. A galera quando está jogando com fuxo SP e tal, dá a prioridade para jogar em canal não PVP. Para nenhum engraçadinho ir lá te matar e você ficar na safe zone e tal. Então a galera sempre joga do 1 ao 4, né? Então quem ficou entre esses servidores aí, os itens expiraram, tá? Durante a manutenção, apenas o canal 1 ao 4 do dia 27 de outubro, né? O problema foi corrigido. Para os usuários que ainda estão enfrentando o problema mencionado acima, estamos investigando a restauração dos itens expirados e a modificação dos itens com tempo expandido devido a esse problema. Então a WebZay está falando o quê? Ela está investigando e vai dar um tempo extra aí para a galera, né? Ver o que realmente faltou. Ó, faremos o possível para fornecer assistência e investigar o caso o mais rápido possível, com base nas informações fornecidas. Então o que ela quer dizer? Ela só vai arrumar esse problema quando a galera mandar ticket. Você manda um ticket informando para ela? Aí ela demora mó tempão para responder, só que ela fala o seguinte. Me informe qual servidor que você joga, qual o nome do seu personagem, o que aconteceu, quais os seals e os itens ali que expiraram, qual foi o dia que você colocou o seu Full XP. Por exemplo, o All in One foi, ah, foi tipo 30 dias atrás. Então essa data que eu coloquei e faltava tantos dias ainda para expirar. Ah, então você vai ter que fazer isso tudo, essa matemática mental todinha para lembrar, tudo bonitinho. Manda para a WebZay, ela vai analisar a sua conta, depois de ela analisar, aí sim ela vai liberar para você os dias dos seus itens. Teve algumas pessoas que já conseguiram, tá pessoal? Teve uma troca de ideia lá nos grupos, alguns já conseguiram resolver, já estão upando ali numa boa. Beleza, só que você vai ter que fazer esse trâmite todo, né? Galera, a Duny da Avelheira está toda lascada. Eu ainda não mandei ticket, vou ver se eu faço isso depois de gravar esse vídeo aqui, né? Para me recuperar os meus dias aí de XP, né? Dá aquele medinho, né? Da WebZay de repente falar, ah cara, mas eu acho que não estava errado não, vou passar a bola aí. E você vai ficar sem, né? Eu tenho esse medo aí do estagiário ficar com preguiça, mas vamos ter que fazer tudo isso daí, né? Ó, mais uma vez pedimos sinceras desculpas pelo transtorno causado. Impedimos a sua compreensão, logicamente, né? Então todo mês aí acontece alguma coisa e a WebZay se desculpa, né? Mas enfim, né pessoal? Então é isso, foi as duas notas da WebZay. Então se você joga no servidor Nido Avelheira e teve esse tipo de problema, já sabe, né? Manda um ticket para ela, descreve tudo ali bonitinho. Aí depois ela vai dar uma análise e depois ela analisando vai colocar seus itens ali para você estar utilizando e diz ela que vai dar alguns dias extras, tá? Mas fazer isso tudo manualmente é tristeza, hein pessoal? Vamos ter que esperar aí bastante. Então é isso. Deixa o relato de vocês aqui que acharam. Graças a Deus foi em um servidor só, né? Não foi em todos os servers, imagina a loucura que seria, né? Hellheim, o mais lotado aí. Alphaheim, Midgard lotado também. Meu Deus do céu, a gente estava lascado. Se todo mundo fosse mandar a ticket para corrigir, ia ter gente que ia ficar três meses aí esperando até ela falar, ah, agora liberei, hein pessoal? Pode upar. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Falou. Fui. 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 Tchau.